O Israel chega agora na nossa programação, atualizando a gente a respeito dos dados da Covid-19. Vamos saber como está a situação aqui dessa pandemia no nosso município, quantos novos casos foram registrados. Israel Espíndola, bom dia pra você. Atualiza a gente sobre os dados da Covid. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa sexta-feira. Uma ótima notícia, viu, Ana? Eu trago pra vocês nesta sexta-feira. Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas em decorrência aí da Covid-19, Ana. E isso deixa a gente muito feliz, né? Porque realmente a gente vem sofrendo aí no longo desses meses, desde o ano passado, no início deste ano, pessoas aí sendo vitimadas por conta dessa pandemia. Enfim, chegamos aí, as últimas 24 horas, sem nenhuma morte. Ana, o boletim epidemiológico registrou 79 pessoas confirmadas, né, positivadas para a Covid-19. De 79, 5 foram excluídos do ESUS. E agora, olha a outra notícia boa. 79 foram confirmadas, certo? 192 pessoas foram, terminaram a quarentena e foram consideradas recuperadas. E isso deixa Três Lagoas numa estabilidade, né, muito grande. Realmente vale a pena a gente seguir todos os protocolos de biossegurança. Muita gente sofreu aí no decorrer aí desses protocolos, com toque de recolher às oito. Depois passou para as nove horas da noite. O comércio sofreu, mas o resultado nós estamos colhendo agora. Número de pessoas infectadas é bem inferior ao número de pessoas que vêm se recuperando. E só de poder vir aqui dizer que não foi registrado nenhum a morte, já é uma satisfação muito grande. A lista de suspeitos, de pessoas que morreram, que estão ainda em investigação, para saber se foi em decorrente da Covid-19, ainda consta quatro pessoas que estão aí aguardando o resultado. Mas se Deus quiser, não vai ser em decorrente da Covid-19. E novamente, Ana, Três Lagoas segue nessa estabilidade. A partir da semana que vem, a gente já tem um novo toque de recolher, né, mas a gente pede aí para as pessoas, como própria secretária de saúde, ontem em entrevista também a presidente do comitê de enfrentamento, pediu cautela. Novamente a gente reforça as pessoas, é momento de ter cautela, não é momento da gente ainda comemorar, né, essa estabilidade. Então a gente recomenda ainda o uso de máscara, o álcool em gel e principalmente o distanciamento social. Ana, então está aí o boletim epidemiológico, trazendo essa boa notícia, essa luz no fim do túnel, nos enchendo de esperança. Daqui a pouco eu volto, Ana, mas é para falar da campanha do Agasalho 2021.